Alessandro tem 52 anos, é atleta do disco e atua no Master. Hoje, o recorde nacional da categoria é dele, 52 metros. Ele ainda detém o recorde sul-americano, 53,6 metros. Neste ano, teve um novo desafio, conseguir o índice para a competição nacional de 46,03 metros. E não é que ele conseguiu, marcou 46,59. A CBAT, que é a Confederação, determina uma marca X. Para que o nível seja elevado. Então, eles determinam a marca de um coeficiente de atletas melhores do ranking, faz uma marca. E essa marca tem que ser feita. E a primeira fase do atleta é conseguir fazer a marca. Nem todos conseguem, mas na minha idade. Então, essa marca foi uma coisa assim... Nunca foi difícil para mim fazer isso antes, mas não com essa idade. Então, agora eu fiz. Ou seja, o 5 então vai disputar com a rapaziada o título da categoria adulto. Agora, o atleta que representa Mato Grosso do Sul vai disputar o Campeonato Brasileiro em julho, em Cuiabá, no Mato Grosso. Mas qual seria o segredo para se manter em forma, mesmo com as limitações naturais da idade, para um esporte tão competitivo como o lançamento de disco? Eu tenho uma vida saudável há muito tempo. Eu como, durmo, musculação e atletismo. Então, eu me mantenho sempre forte, sempre em forma. Nunca paro, nunca parei. Ah, larguei mão. Nunca larguei mão. Estou sempre fazendo essa musculação, treinamento. Então, tipo assim, quem nunca para, consegue ir mais longe. Dos 52 anos, 35 são dedicados ao esporte. Já foi atleta da seleção brasileira, já jogou os jogos pan-americanos. Agora, o atleta busca apoio para continuar competindo e poder disputar a competição nacional. Não tenho a parte de cuchamento de hotel e alimentação. Estou aberto.